Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, a ladeira abaixa então vai, levanta da cadeira, religião e política virar uma coisa só, se você é minoria, ninguém aqui tem dó, temos que lutar pela nossa liberdade, não deixar nenhum pastor, tirar só privacidade, caridade que é bom ninguém pensar em fazer, ir sem sembrar o ódio e brigar por mais poder, apoiados por ignorantes e reacionários que são marionetes, não passam de otários, do outro lado tem também a mídia alienante, escolhe por você até seu representante, que no fim das contas nada representa, apenas o egoísmo e a riqueza que ostenta, o whisky capiar a escuta do povão que apanha do soldado na manifestação. Atao E o fascismo crescente todo dia, me interseco Jogando contra o outro, são apenas marionetes E o mestre midiático ainda ganha concessão Do governo brasileiro pra passar desinformação Está insustentável, viver no mundo cão Todo dia alguma notícia pra desanemar o peão Acordar e trabalhar pra sustentar banqueiros Que exploram o mundo todo, bando de trambiqueiros São os donos do mundo, acima das leis A geotagem é legal, com mais poder que rei Eles ficam por trás dos sistemas políticos Sugando no povo enquanto ficam mais ricos Às vezes me parece que estou num pesadelo E quero que no fim alguém escute meu apelo Não sou pessimista, mas futuro me dá medo Faça a sua parte, refleta no espelho Ah, ladeira baixo É o caos Quem tiver de sapato não sobra É preciso pecar em dom Salve Sanhá Salve Hendrik Salve James Brau Laroyer Laroyer Mar target 장 Amém.